A justiça eleitoral desenvolveu um aplicativo, o Pardal, para a população denunciar propaganda irregular nas eleições deste ano, marcadas para 6 de outubro. Desde quando as campanhas eleitorais tiveram início, o aplicativo recebeu 11.419 mil denúncias em todo o país. Em Minas Gerais, já são mais de 1.330. Governador Valadares, cerca de 30 registros. A campanha para as eleições começou e durante o período a justiça eleitoral disponibilizou uma ferramenta para ajudar no combate à propaganda irregular. É o aplicativo Pardal, que pode ser instalado no celular de cada cidadão. O Pardal está disponível tanto para Android quanto para usuários de iPhone. O eleitor vai baixar, vai se cadastrar e a partir desse momento ele está apto a fazer a eventual denúncia da irregularidade. Lembrando que para fazer a denúncia é sempre imprescindível juntar alguma prova, uma foto da irregularidade, um vídeo com áudio, para a gente identificar de imediato se é irregular ou não para a gente tomar as providências. Segundo a justiça eleitoral, desde o início da campanha, o Pardal já recebeu mais de 11 mil denúncias de irregularidades. Mais de 1.300 só em Minas Gerais. Segundo dados da justiça eleitoral, em Governador Valadares já foram feitas cerca de 30 denúncias. O Pardal é um aplicativo que já funciona em algumas eleições. A função do Pardal é permitir que a população denuncie eventuais irregularidades em sede de propaganda eleitoral. Alguma irregularidade que ele vê na rua, alguma irregularidade que ele vê nos muros, cartazes, faixas, esse tipo de irregularidade. O aplicativo também tem um botão que direciona o eleitor para o sistema de alerta de desinformação eleitoral, quando houver alguma denúncia relacionada à desinformação ligada a crimes eleitorais. Trata-se do SOS Voto, que atende ligações pelo telefone 1491. Antes de fazer uma denúncia, o eleitor visualiza no app uma descrição sobre o que pode ou não ser considerado crime eleitoral. O chefe do cartório eleitoral de Valadares explica que os candidatos ou coligações denunciados recebem intimações e tem a ocorrência apresentada ao Ministério Público Eleitoral. Esse ano nós temos os carros de som que não são mais permitidos, a circulação livre dos carros de som, apenas se estiveram acompanhando a carreata. Os famosos cavaletes, que eram muito comuns até alguns anos, mas eventualmente pode ocorrer alguma propaganda indo por cavalete, os outdoors, há muitos já proibidos, e faixas, cartazes muito grandes, acima de meio metro quadrado, que estejam principalmente incomodando o fluxo de trânsito e de pedestres nas avenidas. Permitir a atuação direta do cidadão, permitir que ele seja também o olho da justiça eleitoral. Porque é claro que nós não temos condições de estarmos em todos os lugares para acompanhar essas irregularidades. Então, o cidadão tendo acesso a esse aplicativo, podendo fazer essas denúncias, torna mais fácil que a justiça eleitoral, o Ministério Público e os juízes eleitorais, acompanhem eventuais irregularidades com a punição dos candidatos, partidos e coligações. Obrigado. 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 Obrigado.